Aquela corja de retalhos que tu me deste Tão de pedaço em pedaço, hoje jurada Serviu para o nosso abrigo e nossa pobreza Aquela corja de retalhos que está bem guardada E agora na vida rica que está vivendo Terás como agasalho, hoje eu te sei Mas quando chega o frio, o meu corpo inteiro Terás de lembrar da cor e também de mim